MÚSICA 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 Descer, pensagem tão bela Sem a sinta bebraga Descer, tão linda a capela Em milha, ver se dá a senhora do alívio Em paz de luz que tem um galo de raios Subindo mais um pouco entre a cima Em milha, ver se dá a senhora do alívio Em milha, ver se dá a senhora do alívio Em milha, ver se dá a senhora do alívio Em milha, ver se dá a senhora do alívio Em milha, ver se dá a senhora do alívio E os anjos do que saem, eu quero fazer E o que eu tenho mais, o povo é pela cidade E o que eu tenho mais, a senhora do salário E o que eu tenho mais, o que eu tenho mais E o que eu tenho mais, o que eu tenho mais E o que eu tenho mais, o que eu tenho mais E o que eu tenho mais, o que eu tenho mais E o que eu tenho mais, o que eu tenho mais E o que eu tenho mais E o que eu tenho mais, o que eu tenho mais E o que eu tenho mais, o que eu tenho mais E o que eu tenho mais, o que eu tenho mais E o que eu tenho mais E o que eu tenho mais